Diz assim a enerrante palavra do Senhor, Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5 até 8 Antes que te formasses no ventre, te conheci, e antes que saísse da malha, te santifiquei e as nações tirei por profeta Então eu disse, ah Senhor, Deus, eu não sei falar, porque sou ainda menino E o Senhor porém me disse, não digas só apenas um menino, porque aonde quer que eu te enviar irás E tudo o quanto te mandar dirás, não temas diante deles, porque sou contigo para te livrar, diz o Senhor Alguém diga amém? Amém! Agora vejo os teus olhos, vamos orar a favor da palavra do Senhor Amém! Meritíssimo Senhor, Deus Todo-Poderoso Obrigado por mais que um dia o Senhor tenha me conferido a responsabilidade de estar na frente do teu corpo Para falar a respeito da tua palavra Deus, até o presente momento ainda não me sinto preparado para pregar ou comunicar a tua vontade de ser um zero Por essa razão me convido a estar comigo aqui nesta outra Prega comigo aqui, Jesus Este povo não veio para me observar, esse povo veio para a diversa Esse povo não veio para ter um encontro comigo, esse povo veio para ter um encontro comigo Pai não decepciona a fé de ninguém Quando os mesmos saíram de suas residências, trabalho, onde que eles estavam, eles saíram com perspectiva De ouvirem a tua palavra Então não permita que eu pregue a minha em nenhum momento, Pai Esta é a minha oração Em nome de Jesus Aquele que concorda está dizendo amém Amém! Obrigado, estou no prazer e muito gentileza Amém! 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 A voz do Senhor desceu até Jeremias Dizendo, Jeremias Antes que te formasses no ventre da tua mãe eu te conheci Exato Com eles, antes que te formasses no ventre da tua mãe eu te conheci Antes que o teu pai se envolvesse com a tua mãe eu te conhecia Quando a tua mãe ainda não tinha a idade para menstruar Eu te conhecia Quando a tua mãe ainda só amamentava Seus da mãe dela Eu te conhecia Quando teu pai ainda não produzia esperma Eu te conhecia Quando teu pai ainda era menino na casa do seu pai Eu já te conhecia Antes que o teu próprio pai nascese Eu já te conhecia Antes que a tua própria mãe nascese Eu já te conhecia Jeremias, I know you Jeremias, eu te conheço Não porque me encontrei contigo em algum bairro Mas porque eu te predestinei Jesus Christ Deus está dizendo Eu te conheci antes que te formasses na mãe no ventre Você ainda não estava lá dentro Mas eu já te conhecia Jesus Ele é bairro contigo A Bíblia continua E antes que saiste no ventre E santifiquei Essa expressão Santifiquei aqui Quero dizer Separar Na versão original Você vai encontrar Separar Te separei Como quem diz Primeiro eu te conheci When I know you Quando eu te conheci Então eu te separei Aleluia Quando eu te conheci Então eu te separei É o que Deus está tentando dizer para Jeremias aqui Antes que te formasses no ventre Eu te conheci E antes que saístes da madre Eu te separei E as nações te dei por profeta Aleluia Aleluia Jeremias está em Israel Um dos profetas Que profetizou antes No Caribe Jeremias está em uma nação Que já está corrompida Faz muito tempo E que Deus anda Desgostoso Com a mesma nação Porque abandonou Esses princípios Começou a se prostituir Começou a adorar Outros deuses Mudou a sua forma De vestir Mudou a sua forma De falar Mudou a sua forma De andar Deus não queria Que Jeremias fosse igual Ao povo daquela terra Por isso é que Mesmo antes De ele nascer Deus já havia lhe separado Amém Não, Deus não lhe separou depois Deus lhe separou Enquanto ele ainda estava no ventre Ele não nasceu para ter separado Ele nasceu para ter separado Amém Existem pessoas que estão aqui dentro Nesse momento Que não conseguem entender Que nem sigam separados Amém Escuta O teu nascimento Na hora de uma obra do acaso Amém Não, 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 não O teu nascimento é muito mais Do que uma obra do acaso Uma primeira obra do acaso É o propósito de Deus O teu nascimento É que o teu nascimento Não foi consequência Não foi apenas consequência Você precisa compreender Não, 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 não O teu nascimento é consequência De vontade de Deus É que você esteja aqui Você precisa compreender Que é que a vontade de Deus Que você esteja aqui Amém Alguém me ajuda a pregar aqui Amém Então tem pessoas que estão aqui Que nasceram separadas Você nasceu separado Você não está para ser separado Você nasceu Tem pessoas que estão aqui Profeta O nascimento deles já foi complicado Quando nasceu automaticamente Coisas péssimas Começaram a acontecer Um conjunto de coisas A mãe tinha dinheiro Mas naquela época É época que empobreceu Deus só estava a ser separado Tem pessoas que nasceram numa terra Mas tão logo que nasceu Os pais se deslocaram Para viver em outro lugar Deus só estava a ser separado Amém Tem pessoas que estão aqui Profeta Nasceram O pai não nos criou E nos abandonou Porque Deus já havia Se separado desde o vento Tem pessoas que estão Aqui a família Nos rejeitou Porque Deus já havia Se separado desde o vento Existe um perigo Na união O perigo da união É que quando você anda Como todo mundo Você conversa com todo mundo Você vem com todo mundo Você faz o que todo mundo faz Você fala como todo mundo faz Você anda como todo mundo anda Porque o meio Influencia Transforma o caráter do indivíduo Quando o indivíduo Não tem capacidade De influenciar Convertar e transformar O meio Onde ele se encontra Deus não queria Que Jeremias fosse corrompido Por essa razão Ele corretou A dependência Da separação Desde o vento Amém Essa tua dificuldade De identificar as pessoas É uma coisa Que está Fim desde o vento Essa tua capacidade De não aceitar Todas as coisas É uma coisa Que está Fim desde o vento Amém Todo mundo aqui dizer Faz isso Mas você diz Nada Eu não quero fazer isso Eu vou fazer isso Esse caráter aí Não é uma Pela coincidência É consequência De uma semente Que você tem desenvolvido Porque você pensou Com a semente Da separação Isso não me permite Aqueitar tudo Não te permite Fazer tudo Não te permite Estar em qualquer lugar Porque eu vou te chamar Com a semente Da diferença Esse caráter Você vê Você continuou Ensai os meus Todo mundo lá Se deu bem Mas quando você Então promete Começou a Porque tem a semente Da diferença Porque tem a semente Da diferença Não se dá Para ele Em qualquer lugar Porque a semente Da diferença Não faz O que todo mundo faz Quem tem a semente Da diferença Não anda Para os outros Anda Porque você Não é seu fim Uma semente Da parte de Deus Break Tudo O que Deus Está a dizer Para Jeremias Dizem por profeta Mas quando Jeremias Não De onde É confecido Em orais Mas quando Jeremias Conhece a vontade De Deus Na sua vida A Bíblia diz Que Jeremias Vai dizer Senhor Eu sou menino E vai dizer Ah Senhor Eu sou menino Não sei falar Não sei falar Porque ainda Sou menino Não sei falar Não sei falar Não sei falar Quando eu era mais jovem Eu comecei a ouvir A voz de Deus Falando para mim Deus me mostrava Coisas extraordinárias Deus me mostrava Tempos Deus me mostrava Muitas de povos Na minha frente E eu disse assim Para Deus É mentira Eu Eu não tenho capacidade Para fazer isso Deus me mandou Pregar a sua palavra Me mandou Comecei a evangelizar Fazer tudo Eu me olhava Como uma Pufa totalmente Incapaz Para poder Cumprir aquilo Que Deus mostrava Que era o meu destino É uma equilíbrica Que aqui dentro Tem pessoas Que se encontram Na mesma posição Se encontram No mesmo questionamento Ele olha Para si mesmo E não vê Proeças Não vê Dons Não vê Talentes Capazes De cumprir A vontade De Deus Na sua vida Você se olha Como uma pessoa Totalmente incapacitada Mas olha O que Jeremias Está dizendo Ah Senhor Deus Eu ainda não sei Falar porque sou menino Ou seja Jeremias Está de sonhar Como um menino Incapaz Mas Deus vai dizer Uma coisa Para Jeremias O Senhor Porém me disse Não diga Sou menino Porque Onde Deus enviar Vigas e tudo Quando Deus Imanais Fazer Aqui eu entendi O que Deus Queria dizer Jeremias Está dizendo Eu sou menino Não sei falar E Deus Está dizendo Não declara Para o seu menino Porque Pelo fato De ser menino Que tudo O que eu te mandar Fazer Você fala E o que eu te mandar Viver Você diga Você sabe Que não sabe Escolar Por isso Vais esperar Eu falar Para falar Amém Você sabe Que não sabe Fazer Por isso Vais esperar Eu querer Fazer Para fazer Ou veja Amigo Que Deus É como Teu defeito É a qualidade Que eu achei Em você Então as vezes Vamos até olhar Para a tua incapacidade Como motivo Para Deus Desistir De você Mas não exatamente A tua incapacidade Que faz Deus Se mudar Traído Por isso Amém Os físicos Nos ensinaram Alguém São postos Atrais E não Contrais Então quando Você mostra Que é extrapo Então Deus Que é forte Tem tendência De te Revolver Por teu pé Amém Quando você Diz que é nada Então Deus Que é tu E se sente Atraído Por você Quando você Diz que é Incapaz Então Deus Que tu Faz Se sente Atraído Por você Quando você Diz que é pequeno Então Deus Que é abra Neva Se sente Atraído Por você Escuta Muitos de nós Ministros Muitos de nós Filhos de Deus Estamos à procura Do motivo Que fez com que Deus olhasse Para nós E nos confiasse A responsabilidade Que Ele nos confiou Está à procura Na atualidade Mas O lugar Não tem O que Deus Quer que Em mim Foi O que Deus Viu Em mim Para me usar O que Deus Viu Para me chamar O que Deus Viu O que Deus Viu O que Deus Viu O que Deus Viu Uma pessoa Tão falha Deus também Viu A tua falha Amém Uma pessoa Tão corrompida Deus viu Essa corrupção Deus viu Mas eu sou Bêbado Deus viu Essa bebedice Mas eu sou Judeus Viu Essa sujeidade Eu era Bandido Deus viu Essa bandidagem Não precisa Me contar Mas mesmo assim Ele decidiu Escolher você Para uma obra Porque ele havia Tinha que predestinar O que me encontrou Não pode me dominar Aleluia Eu comecei a pecar Depois de nascer e crescer Só que o chamado em mim Já estava antes Deu pronto O chamado na minha vida É mais antigo Do que o meu pecado O fracasso dentro de mim Não é mais antigo Do que a vontade de Deus Em mim O propósito De satanás Na minha vida Não é mais antigo Do que o propósito De Deus Na minha vida Satanás Estou começando E comadão Para o montão Que eu existo Mas Deus Já havia me predestinado Muito Antigamente Então apesar Daquilo que eu vejo hoje Deu o propósito De Deus Que ele é ontem Então apesar Das folhas Que existem hoje Deu uma saudade De Deus Que ele é ontem Então No pecado da história No pecado Dos erros Que ele é ontem Ele é justo Amado Que Deus Consiga o que ele Não é hoje Não é não Diga-se Eu sinto Que os papéis Amém 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 O propósito De Deus Na tua vida Não é de hoje Irmã O propósito De Deus Na tua vida Não é de hoje Irmã Não Deus tem o propósito Contigo Nesta eternidade A vida Ele declara Que ele nos predestinou Nós somos predestinados Fala do teu irmão Você foi predestinado Você foi predestinado Repita pra ele Você foi predestinado Você foi predestinado Repita pra ele Você foi predestinado Você foi predestinado Agora levanta No teu lugar E dá um abraço E fala Você foi predestinado 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 Mas o presente O presente Não anula Não anula A predestinação A predestinação O passado A provas A provas A provas Agora Eu quero te levar Numa viagem Até o livro De êxitos Capítulo de número 3 Versículo de número 10 Até o versículo De número Doce Diz assim Então diz Moisés ao Senhor Ah Senhor Eu não sou homem Elocuente Nem de ontem Nem de anteontem Nem ainda Desde que tens falado Ao teu cérebro Porque sou pesado De boca E pesado De língua E respondeu O único Senhor Quem fez A boca do homem Quem fez O mudo O surdo O que vê E o seu Não sou eu O Senhor Vai pois agora E eu serei Com a tua boca E te ensinarei O que haste de falar Amém Amém Aleluia Amém Onde Deus Apresentou Seu propósito Na vida De alguém E o mesmo Se achou Incapaz O que você acha Quando você fala De Moisés O que você pensa Quando você fala A respeito De vocês Um grande profeta Guiou o povo No meu deserto Fez coluna de fogo Aparecer de noite Coluna de nuvem Aparecer de dia Fez palma Aparecer no deserto Fez água Saí da rocha Abriu o mar Fez dez pragas Descerem sobre o Egito Com quem O anulho De Moisés Quando nós olhamos Para Moisés Nós olhamos Para um homem Capacitar um cheiro De poder e virtude Nós não lembrámos Que quando Deus Falou para Moisés Moisés se achou Indico Moisés olhou Para si mesmo Moisés Que é um problema O problema De Moisés É que era E por Moisés Ele tinha Problema Para poder Comunicar E esse O problema Que ele tinha Para poder Comunicar Eu Lhe fazia Pensar Que Ele não podia Ser um Sabe Para Deus Onde o meu Está dizendo Para vocês Quem fez A boca do homem Quem fez O mundo Amém Por acaso Não sou eu O Senhor Deixa eu te dizer Uma coisa Deixa eu dizer Uma coisa Para você Não importa O defeito Que você tem Agora Isso não é Capaz A vontade Minha Você pode Ter Cego E pregar O evangelho Eu quero te falar É um homem Chamado Arão Santos Cego De nascença Nunca Estudou Nunca Deu Nunca Aprendeu Nada E ele Deu Outro dia Foi no Culto Chegou Naquele Fundo Um Pregador Estava Pregado E ele Ouviu a Pregação E ele Desejou Ser pregador Do evangelho Então No final No culto Ele fala Para todos Obreiros Da igreja E ele Dizia Eu quero Ser pregador Do evangelho E o Obreiro Da igreja Ele disse Você nunca Vai poder Ser um ministro Do evangelho Porque você Não estuda Você tem Deficiência Visual Você não Pode estudar Você não Pode aprender Leste Você 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 Não pode Aprender Teologia Você Não pode Aprender Nada Como é Que você Vai ser Pregador Se você Nem pode Meditar E ele Saiu Dali Totalmente Triste Foi em Casa Chorando Quando ele Chegou Em casa Nesse Mesmo Senhor Orou A Deus Disse Deus Eu já Ouviu Que os Homens Me disseram Agora Eu quero Saber O que O Senhor Tem Para Me disseram A segunda História Ele mesmo Diz Que Ele Fez Três Dias De Jejú Me Retiro Dentro Do Quarto De Passou Primeiro Dia Nada Aconteceu Segundo Dia Nada Aconteceu No Último Dia Passou Toda A tarde Nada Aconteceu Lá Quando ele Estava Para se Levantar E sair Do quarto Ele Ouviu Os passos De alguém Dentro Do quarto De Ficou 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 Assustado E a pessoa Que apareceu Usar Com Profecinha Glória E Poder Adão Sábios Vocês Podem Descubar Isso Na internet Pesquise Vão Ver Ele é Cego Na essência Mas Ele fala De química Física Qualquer Tipo De coisa Que você Pergunte Ele vai Responder A deficiência Dele Não impediu Deus Dele Usar Você Não Olha Eu Sou Paralítico Eu não tenho Como Se eu fosse Falar Um indivíduo Chamado Missionário Unido Um indivíduo Que nasceu Ser com as pernas Ele só tem Essa parte Daqui Para cima Mas É um Grande Missionário Que anda Pelo mundo Todo Pregando Evangelho Em vários Lugares Porque Eles Pregavam Em vários Lugares Pregavam Em vários Lugares A deficiência Dele Não impediu Deus Dele Usar Não impediu Deus Dele Usar Mesmo Sando Paralítico Ah não Eu sou Bêbado Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Bruxo Se você Me falar Que eu sou Bruxo Eu vou Contar História De um Lá De Homem De Deus Um Profeta Chamado Atesmael Se Meteu Nessas Coisas De Academia Por causa Da Academia Essas Coisas De Em Em Começou A Se Com Essas Coisas Desse Brito Feitice E Ele Bateu Muito E Conheciam Como Hulk Avatar Porque Toda Luta Que Ele Entrava Ganhava E Todo Mundo Na Pedramol Conheci Ele Respeitava Ele Sentir Mundo Era O Indivino Que Fazer Rituais Então Um Dia Ele Contava Que Ele Estava No quarto Dele Ele Invocava Fez Um Ritual Para Invocar Satanás E Enquanto Ele Fazia Aquela Invocação Um Anjo Deitão Daquele Lugar Ele Falou Pai Tenho Chamado Para Tua Fida Urgente Com Quem Diz Ele Tava Invocar O Diabo E Faz De Reste Aparece Nem Tem Tem Pruxa Lula Propósito De Deus Aparece Você Pode Me Dizer Que Es Prostituta Porque Deus Não Pode Me Usar Na Igreja Na Igreja Mãe Tenho Várias Filhas Que Antes De Se Converterem Se Prostituniam Eu Tenho Uma Filha Na Fé Que Tirou Mais De Doito Gravidez E Hoje Está Sem Vir Amém E Tu Põe Anão Propósito De Deus Na Vida Você Põe Dizer Eu Vim Eu Vim Eu Vou Dizer Escuta Tudo Que Você Pode Apresentar Para Deus Como Motivo Para Ele Não Poder Usar Na Verdade No Em Pregue Que Deus Segurou Você Pode Me Falar Por Ligando Que Não Eu Vou Contar História Do Meu Filho Carlos Ela Faltada E Passava Vida Faltar As Pessoas Levar Pasta Das Mamás Da Chapada No Deus Hoje Está Impre Vagendo Fala De Cristo Côni Veja S�ds Côni 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 E aí É você que Deus chamou Você vai falar Mas eu tenho Mas eu tenho É você que Deus chamou É você que Deus chamou É você É você que Deus chamou 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 Deus não se enganou Eu não lembro de você Eu quero ler como vocês dizem A primeira de Coríntios, capítulos, de número 1 Versículo de número 26 Irmãos Observem a vossa vocação Observem quem vocês são O que vocês fazem Não foram Muitos os chamados que eram sábios Segundo a carne Nem muitos poderosos Nem muitos os nobres Em que foram chamados Mas em vez disso Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábios Deus escolheu as coisas fracas desse mundo Para confundir as fontes Deus escolheu as coisas Fiz deste mundo E as desprezíveis E as que não são para aniquilar as que são Ou seja, vocês estão à procura De alguma razão lógica Para Deus ter escolhido Você só que Deus não olha por nós Porque Deus não olha por nós Olha que a vida é bem bom Não foram muitos Que são grandes Que foram chamados São os pequenos Não são muitos ricos Que foram chamados São os povos Não são muitos nobres São mesmo aqueles De classe baixa Vem-nos a vossa vocação Não tem nada de expressão Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábios Deus escolheu as coisas fracas Para confundir as fontes Deus escolheu as coisas vísseis E os princípios E as que não são Para confundir as que são As pessoas Vão olhar para cá Para eles E vão dizer Ela não é capaz Vão olhar para cá E aí vão dizer Ele não é capaz Vão olhar para o teu nível social Vão dizer Ele não é capaz Vão olhar para o lugar Onde você está E vão dizer Você não é capaz Só que a Bíblia Cabe dizer Que Deus escolheu As coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias E não o contrário Deus não escolheu as coisas sábias Para desprezar as loucas Deus escolheu as coisas loucas Deus escolheu as coisas loucas Deus escolheu as coisas O Paulo vai dizer A loucura de Deus É mais sábia do que somos Então Eu olho para você Sinceramente Eu olho para a cara De uma sábia E olho Vejo que Deus te escolheu Deus só podia mesmo estar louco Quando eu olho para o Bruno Fernandes E vejo que Deus te escolheu Deus só poderia estar louco Quando eu vejo o Bruno Alex E vejo que Deus lhe escolheu Deus só poderia estar louco Quando eu olho para o Bruno Justina Vejo que Deus lhe escolheu Deus só poderia estar louco Como pode Deus escolher uma pessoa assim? Já que ele foi Que ele próprio está te olhar Também está dando Que eu também Não tenho nada de valor São que Deus está Só que a liberdade É que Deus escolhe as coisas loucas Para confundir as sábias Por que Deus escolhe E você faz assim? As pessoas vão ver Que não tem a possibilidade De você ser dado Vão ver que não tem a possibilidade De nada De começar a ser feito Por uma pessoa Que bom como você Vão ver que não tem a corrupção Serem evangelizadas Pregadas Transformadas Por pregação Que sai da boca De uma pessoa como você E aí Quando eles verem isso acontecer Eles vão dizer Não é dele Não é dela É quente Porque ela é bonitinho Não tem essa capacidade Ele é bonitinho Não pode ser feliz Essa aqui não tem Daí pra ser feliz Mas se está fazendo Então a vida vai Continuar avisando Para que nenhuma carne Você cantora Para um pregador Como eu Líder januário Dirige cinco igrejas Muita eloquência Conhecimento Sabedoria E outras coisas Você pensa Que eu nasci assim Pois bem Deixa me recordar Até o passado Vai lhe contar Uma breve história Até a minha Sétima classe Eu era o rapaz Mais burro Da minha sala Eu era tão burro Mas tão burro Que se me colocassem No mundo escuro Eu lhe tinha Desinteligente Em vez de eu ficar Inteligente Eles ficariam burros Com mim É aquele tipo de pessoa Que você chamaria De cabeça de pedra Que não aprende nada Me explica Um mil vezes Não entende nenhuma Seria assim Que você me classificaria Um déficit De inteligência Grande O que eu queria saber Era só de namorar Dançar Cantar Eu era o rap Era bailarino Dançava quase Em todos os estilos Que você pôr imaginar Até minha escola De dança Dançarino profissional E é um trabalho Simples Atual Mas um dia Eu tive um encontro Com Deus Amém Sim Jesus Mesmo sendo um menino Em idade Aventureiro Em ações Completamente Inapropriado Inapropriado Para o trabalho Teve uma Minha prima Que me disse assim Todos os irmãos Estreceram bem Bem comportados Mas você é o mais Louco De todos Olha o mais louco Se tornou pastor Amém O mais louco O mais louco Que se tornou pastor E essa minha prima É filha da igreja Pois O mais louco Se tornou pastor Então quando você Olha para mim O que eu quero que você Descenda Esse tudo isso Não é minha capacidade Minha vida É um milagre Amém Quando você Deixa as palavras De sabedoria Saindo da minha boca Não sou eu Isso é um milagre Amém Quando você É um homem Com o meu regalo Evangelho Não é por minha Força Isso é um milagre Amém Não é porque Eu não é cinco Capacidade Não é porque Eu era mais Vingido Que todo mundo Não é porque Eu era mais Sago Do que todo mundo Mas Deus Aleluia Mesmo sendo baixo Mesmo sendo criança Mesmo sendo chão Amém 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 Glória a Deus A minha criança Então nunca foi Pelas minhas qualidades Amém Nunca foi Pelas minhas qualidades Sempre foi Pela vontade de Deus Amém Amém Obrigado Então eu quero que você Entenda Deus disse que vai ser Ainda que não tenha Evidências Que há possibilidade De acontecer Vai ser assim Deus disse que vai fazer Mesmo que tudo Demonstre que nada Vai acontecer Vai ser assim Porque Deus falou Acredita Aleluia Deus não pode mentir Amém Amém Deus não pode mentir Se Deus Se Deus Tentar me mentir Que essa parede Branca é azul No momento que Ele Falar que essa parede É azul A parede E o levantamento Vai se tornar azul No mesmo momento Com quem disse Eu sou pequeno Deus tentava me mentir Eu sou grande No momento que Ele Me falar é grande Eu vou se tornar grande No mesmo momento Amém Amém Acredita Essa parede É verdade Amém O propósito De Deus Vai acontecer Você acredita Amém Não acredita Eu também Não acreditava Mas pode Amém Ou seja Você acreditar Como não O propósito De Deus Na tua vida Será cumprido Amém Então eu só quero Que você faça Uma coisa Levanta Do teu lugar Amém Para Deus Obrigado Por mesmo Um século Tão falho O Senhor Ter escolhido A mim Obrigado Porque apesar De todos Meus fracassos O Senhor Ainda assim Me escolheu Obrigado Porque apesar De todas As minhas falhas Minhas incapacidades Meus erros Meus pecados Ainda assim O Senhor Me escolheu Obrigado Porque mesmo Não sendo capaz O Senhor Me escolheu Obrigado Porque mesmo Não tendo nada O Senhor Me escolheu Em nome de Jesus Vou ter esclareza Obrigado Oh Jesus